Oi, pessoal! Muito bom dia para todos vocês. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, a vida de vocês, com muita alegria, com muita felicidade, com muita saúde. Sou Marco Menelau, médico, pesquisador, sou cientista. Estou aqui em mais um vídeo desse canal maravilhoso para falar sobre um assunto que muitas vezes é negligenciado pela medicina tradicional. Estamos falando de um órgão, nesse vídeo de hoje, que é super importante para a nossa saúde, é fundamental, é a base de todo organismo. E que a medicina tradicional não faz nada para cuidar, para proteger esse órgão tão importante. E quando vai fazer qualquer coisa, é quando o fígado já está a ponto de um transplante hepático. Então, o que nós propomos com esse vídeo aqui? A gente trabalhar esse fígado com dicas muito simples, muito simples, hábitos de vida, alguns hábitos serem mudados também, e o uso de algumas substâncias naturais, como fitoterápicos e alimentos funcionais, que vão auxiliar esse órgão maravilhoso a ter muito mais força e saúde. Gente, o fígado, ele é silencioso. Ele está lá, meio baleado, é funcionando meia boca, como a gente fala, com um funcionamento não 100%, não com 100% de sua eficácia, de sua funcionalidade, e a gente não percebe isso. Então, o fígado tem várias funções muito importantes para o corpo da gente. Então, vocês não sabem a quantidade de coisas que o fígado faz. Ele é o laboratório central de todo o metabolismo do corpo. É um órgão vital. Além disso tudo, ele também protege a gente, porque ele faz parte do sistema imunológico. Ele é uma barreira, um filtro, que vai reter todas as toxinas que chegam pelo aparelho digestivo. Então, o que você absorve no estômago, no intestino, vai passar pelo fígado antes de entrar mesmo lá no organismo e atingir as outras células, como pulmão, coração, rins, que são células muito sensíveis. Então, o fígado é como se fosse aquele herói, aquele exército de salvação, com aqueles soldados, nossa, muito corajosos, que estão na frente da batalha, lá na linha de frente, protegendo o castelo do rei. E esses soldados morrem pelo rei. Tanto é que os hepatóceos morrem muito, todos os dias, para defender nosso corpo, para defender as células do pulmão, as células do coração, os neurônios. Então, quando você tem uma agressão ao nosso corpo, feita pelos radicais livres, pelas toxinas, é melhor que as células do fígado morram do que os neurônios morram. Porque o neurônio é mais difícil de se regenerar. E a célula do fígado tem uma capacidade incrível de regeneração. Eis aí a questão-chave que faz com que a gente possa usar essas dicas de hoje aqui para incrementar nossa saúde de uma maneira extraordinária. O fígado, gente, ele pode... Corta. Você está... Corta. Você está aí com a sua vida normal, vivendo tranquilamente, com a tua obesidade, com a tua hipertensão arterial. Às vezes você já teve uma obstrução de uma artéria, fez um cateterismo, e você tem um problema de uma dor crônica por um processo autoimune. E você, muitas vezes, não está percebendo. Corta. E aí você não está percebendo que a causa básica de tudo isso que eu falei pode estar no fígado, funcionando meia boca, funcionando mal. O fígado funciona mal, dá conta do recado de você não morrer, tá? Você não morre, mas você não vai ter saúde porque o fígado está baleado, pode-se dizer assim, para colocar em uma linguagem mais simples. Ele está baleado, ele está sobrecarregado, ele está intoxicado ao extremo, e a função dele não está sendo realizada em 100% da sua eficácia. Não é uma função eficaz. E daí você pode observar o resultado disso num infarto do miocárdio, num AVC, numa doença autoimune, numa pedra na vesícula. A pedra na vesícula é um problema do fígado. Por quê? O fígado não está produzindo uma bile de qualidade. E por que tudo isso está acontecendo? Gente, nós estamos vivendo uma epidemia de intoxicação do planeta. O planeta está completamente intoxicado. O ar, a água, os rios, os mares, todos intoxicados de metais pesados. Gente, as grandes cidades são uma fábrica ininterrupta de gases poluentes. Com essa crise de saúde que a gente está vivendo, quando lá na China parou um pouco de se produzir as indústrias, os carros ficaram dentro de casa, com aquele lockdown que teve lá, Severo, o ar começou a limpar. Você olhava de cima para baixo e via que o ar estava limpo em cima da China. Ou seja, nós estamos intoxicando o planeta Terra. Nós estamos envenenando a nossa casa, sujando a nossa casa. E o fígado sofre com isso porque é o primeiro órgão que vai sofrer com essa intoxicação toda. Além disso tudo, nunca se comeu tanto alimento industrializado como hoje em dia. É um festival de glutamato monossódico, de açúcar branco refinado e de uma coisinha, gente, uma gordura artificial que foi fabricada no século passado que não existia e não existe na natureza, que é a gordura trans, a gordura vegetal hidrogenada. Ou seja, eles pegam uma gordura vegetal e fazem uma outra gordura a partir daquela artificial que não existe na natureza. Então, quando você vai, por exemplo, e olha um óleo refinado lá na gôndola do supermercado, óleo refinado, óleo de soja, óleo de girassol, não tem mais nada de soja ali, não tem mais nada de girassol ali, aquilo é óleo trans, gordura trans. Quando você olha um pote de margarina, a margarina é uma gordura fabricada pela indústria que não existe na natureza. E as pessoas estão se empanturrando disso aí. Eis uma das causas básicas da estetose hepática que assola a humanidade como uma epidemia mesmo. Bem, então são muitas toxinas e o fígado não consegue dar conta de processar todas essas toxinas e eliminar todas essas toxinas. O fígado, gente, faz o metabolismo das gorduras e dos carboidratos. É o fígado que pega o excesso de carboidrato que você consome, que é outro problema seríssimo aí que faz muito mal para o fígado. Nunca se comeu tanto carboidrato como hoje em dia se come. Então, você tem muito carboidrato para o fígado dar conta. É o fígado que tem que dar conta de todo esse carboidrato para transformá-lo em gordura, em glicogênio ou gordura. Então, o fígado tem que pegar essa gordura e empacotar em proteínas para enviar para o tecido adiposo. Só que o que acontece é o seguinte, é tanta gordura que ele fabrica, é tanto carboidrato para processar que fica tudo sendo guardado lá dentro. O fígado não consegue queimar essa gordura porque está com as suas mitocôndrias todas destruídas e não dá conta de empacotar essa gordura toda para enviar para o local correto e ela vai ficando acumulada dentro do fígado. Daí surge a esteatose hepática que é a gordura no fígado. Você vai fazer ultrassões sem pessoas hoje em dia se você pegar 100 pessoas na rua e fizer um ultrassão nelas, 99 têm esteatose hepática porque estamos vivendo uma epidemia de intoxicação crônica alimentar, intoxicação do planeta e excesso de carboidratos e um monte de porcaria que as pessoas comem todo dia em alimentos industrializados porque todo alimento que você pega em caixinha, em pacote, ele está cheio de açúcar, gordura trans, glúten e glutamato monossódico. Então, quem é que vai ter que dar conta de tudo isso? O fígado. É ele que vai sofrer. E quando o fígado está sobrecarregado, adoecido e funcionando meia boca, a tua saúde vai para o Beleléu, como a gente diz aqui no Nordeste, vai para o Beleléu, porque o fígado é o órgão mais importante do corpo humano. Ele é o centro de tudo. Ele é a base de sustentação de todos os outros órgãos. Imagine, se o fígado é o exército de proteção que está na fronteira do castelo, tem um reino, aí tem aquele exército que está ali na frente protegendo o castelo do rei. Se esse exército é destruído pelo inimigo, todo o resto vai perecer. E se esse exército está mais ou menos funcionando pela metade, ele não consegue proteger tudo, algum inimigo vai entrar e vai perturbar o castelo do rei. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para melhorar a tua saúde, para conquistar uma super saúde, para buscar essa super saúde e prevenir doenças é cuidar do teu fígado. E é isso que nós vamos ver no vídeo que vai ser colocado posteriormente a esse aqui. Esse vídeo aqui chamou a atenção de você para isso. Foi muito bom chamar a atenção de você para isso e dar importância. Porque é o seguinte, só olham para o fígado quando o fígado está completamente destruído por uma cirrose. Aí você tem problema de fígado. Mas quando o fígado está funcionando mal, que é o caso de uma pessoa obesa, que é o caso de uma pessoa hipertensa, que é o caso de uma pessoa que tem AVC, que é o caso de uma pessoa que tem síndrome metabólica, esse fígado está doente e não se percebe. Isso é silencioso. Porque os sintomas não são no próprio fígado, são no resto do corpo. E não fazem uma relação com isso. Você sabia que o olho seco, a síndrome do olho seco, que a pessoa fica com o olho irritado e coçando e com a sensação de corpo estranho no olho e vai para o oculista e tem um monte de técnicas que eles usam que não resolvem nada no final das contas. Tem que ficar usando lágrima artificial. Isso é problema no fígado? É o fígado que está sobrecarregado e não está funcionando bem? Você resolveu o problema do fígado, o olho volta ao normal? Isso é um assunto que eu vou inclusive fazer um vídeo sobre isso. Então, gente, existe uma forma de você conseguir consertar isso através da medicina natural e de hábitos saudáveis que podem revolucionar a tua saúde. Para melhor, claro. E é esse assunto que a gente vai ver no próximo vídeo que vai ser postado ou hoje ou amanhã ou depois de amanhã daqui no máximo dois dias em que vocês vão ver as soluções para você melhorar a sua saúde a partir de uma atuação sobre esse órgão tão maravilhoso que é o fígado. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Que bom que vocês estão aqui conosco. Se você acha que o conteúdo desse vídeo pode ajudar alguém que você ama, compartilha ele agora para o WhatsApp dessa pessoa e compartilha também com os grupos do WhatsApp onde essa pessoa está presente, onde ela participa. Se gostou desse vídeo dá o teu joinha aí para ajudar o nosso canal e também não esquece de se inscrever no canal. É muito importante. É uma coisa que a gente pede tão pequena para você se inscrever. Aqui embaixo tem um linkzinho inscrever-se, tem um botãozinho vermelho, clica nele e aí você vai ser encaminhado para uma paginazinha que tem assim todas. É um sininho com todas. Você clica no todas e aí você vai se inscrever em nosso canal e fazer parte dessa grande comunidade que adora estudar medicina natural e que busca uma melhora da saúde. Muito obrigado pela presença de vocês e Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.